Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a quarta temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Montes, eu tenho 22 anos, sou ao pé 2 anos e 7 meses. Atualmente estou morando no estado de Nova York, cuidando de uma criança de 16 anos. Mas eu não vou contar essa história pra vocês. Primeiro eu quero agradecer a Pri a oportunidade de estar aqui contando um pouco do meu processo pra ser ao pé e como Deus trabalhou na minha vida. E também um pouquinho do meu rematch que mudou a minha mentalidade e formou quem eu sou hoje. Nunca pensei em fazer intercâmbio porque era um sonho distante e eu sabia que eu não ia ter dinheiro pra isso. E Deus preparou todos os meus requisitos sem nem eu pensar e aconteceu assim, do jeito que tinha que acontecer, sabe? A única vez que eu pensei que talvez eu conseguiria fazer um intercâmbio foi pelo Ciências Sem Fronteiras. Isso me motivou a passar na Universidade Federal, mas quando eu passei o programa acabou. Nesse nível de sortuda, tá? E aí entrei na faculdade, eu fazia Química Industrial na Universidade de Brasília. Dois anos de faculdade, mais ou menos. Eu tava tendo uns problemas, tava me sentindo perseguida, bastante triste, alguns problemas assim com o pessoal da Química. E aí eu já tava querendo trancar a faculdade. Quando eu pensei mais um pouco e decidi me ocupar, arrumar um emprego. Fui pra fazer estágio, a vaga era de monitora de Química. Tinha 40 pessoas na entrevista e eu fui a única contratada. Eu não tinha experiência, eu não tinha nada basicamente, eu tava concorrendo com a galera formada. Foi muito de Deus, assim, eu também tinha uma viagem marcada. Então eu sabia que a minha chance de ser contratada era praticamente zero. Mas fui contratada, aprendi bastante. Acabou que comecei a dar aula pra crianças menores, né? Eu tava esperando trabalhar com crianças de 15, 16 anos, mas acabei dando aula de matemática pra crianças de 5, 6, 7 anos. Ou seja, foi uma experiência que eu adquiri, que eu precisava ter adquirido, mas que eu não fui lá na intenção de adquirir, entendeu? Aprendi bastante, amava esse emprego, mas tive que sair. Quando foi no final de 2018, eu descobri o programa de ao pé pelo canal da Pri e da Rafa e pesquisei bastante, bastante, bastante e me interessei. Cheguei pra fechar com a agência, decidi fechar. Já tinha inglês, que minha mãe sempre fez questão de me pagar inglês, sabe? Não era alguma coisa que eu queria por conta própria, mas aconteceu. Eu já tinha experiência com crianças por causa desse emprego também, que não queria por conta própria, mas aconteceu. Porque assim, minha mãe é professora e ela sempre me desmotivou a trabalhar com crianças, porque professor no Brasil é desvalorizado. Criança, nossa, você tem que ter uma, né, uma saúde mental boa pra trabalhar com criança. Então eu nunca nem tinha pensado em ir pra essa área e acabou acontecendo. E também tirar carteira aconteceu, gente, porque eu nem tava pensando o que adianta você ter a cela e não ter o cavalo, né? Não ia ter carro. Então nem tava procurando tirar carteira, acabou que aconteceu e eu já tinha carteira nesse ponto da história. A única coisa que eu não tinha era o dinheiro, mas fechei com a agência e decidi procurar um emprego de verão. Acabou que eu fui fazer entrevista numa colônia de férias que eu já tinha ido lá, tipo, brincar quando eu era criança. E a entrevista também era aberta, tipo, tinha 18 pessoas, pedagogas, psicólogas. E eu fui a única contratada pra tempo integral, gente. Tipo assim, quais são as chances? É muito, pra mim, é muito Deus. Deus sempre falou comigo através de ações, sabe? Que, nossa, não sei nem como explicar isso. Mas pra mim é surreal. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Fechei o meu processo, entreguei meu application em fevereiro de 2019. E comecei a procurar família. Eu tive três famílias no meu perfil. Meu inglês não era tão bom. Eu era muito nova. Eu tinha 19 anos. Eu acho que são pontos negativos do meu application. E aí eu tive uma família do Arizona, que eram três crianças abaixo de três anos. Tipo, três toddlers. Um pai solteiro, não tinha carro. Daí eu não fui. Também teve uma de São Francisco que eu gostei, mas era muito família perigo. E eu não sabia na época. Era uma menina de três anos e um bebê. Eram indianos, trabalhava sábado e domingo. Enfim, horrível. E a minha terceira família foi em New Jersey. Gêmeo de um ano e meio. E a mãe tava grávida. E aí eu sempre também quis morar perto de Nova York e fechei. No dia que eu fechei com essa família, apareceu uma família do Texas. Uma criança de nove, a outra de sete. A mãe era médica, com os pais separados. Ou seja, trabalhava uma semana sim, uma semana não. Era o sonho. Mas, como eu já tinha fechado o match, eu não quis cancelar o match. E fiquei com aquela família mesmo. E hoje eu vejo que tudo tem um porquê, sabe? Tipo, se eu fosse pra aquela família no Texas, eu não teria aprendido as coisas que eu aprendi aqui. Não teria conhecido as pessoas que eu conheci aqui. Não teria, tipo, formado a mentalidade de quem eu sou hoje. Tipo, por um errinho, sabe? Do cronograma. E eu sou muito grata a Deus, sabe? Mesmo nas minhas decisões erradas. Deus escreve certo por linhas tortas. Eu só tenho a agradecer porque tudo que eu vivi foi muito importante pra me tornar quem eu sou hoje. O schedule, o horário, né? Que a gente tinha combinado, ia ser de 7 às 4. As crianças não podiam assistir TV. Não podia também ter play date porque a mãe tinha meio que um toque com germes, assim. Então, gente, era muito cansativo. Muito cansativo. Só que as crianças dormiam de 1 às 4. Então, era ok, sabe? Era um schedule ok. Meu carro era compartilhado. Tinha curfew no meio da semana. Não tinha curfew. O carro tinha curfew. Ou seja, a mesma coisa. 11 horas e final de semana, 2 horas da manhã. Mas eu trabalhava sábado o dia inteiro. Folgava, tipo, sexta, metade do dia e domingo. Tudo bem. Quando o bebê nasceu, os dois pais estavam em casa. Os dois estavam de licença. E eu trabalhava de 7 da manhã às 1 da tarde. E de 3 às 7 e meia da noite. Era alguma coisa assim. Não fiz as contas. Mas eu começava às 7 da manhã e terminava às 7 e meia. Sem nap, sem soneca. Sem play date, sem televisão. Televisão com 3 crianças. Sem sair de casa. O máximo que a gente ia era na biblioteca, às vezes. Mas pra mim era muito difícil controlar 3 crianças sozinha na biblioteca. Então, assim, minha vida começou a ser um inferno. Tipo, eu não dormia direito. Eu só trabalhava. Eu só trabalhava. Eu não tava aprendendo inglês porque as crianças não falavam. Os pais estavam em casa. Então, as crianças faziam birra o dia inteiro. Querendo a atenção dos pais. E os pais ignorando elas. E aí, eu tava levando isso. Ok, ok, ok. Passou dois meses nesse cenário. Eu decidi ter uma conversa com eles. Eu falei, olha, eu não tô feliz. A gente combinou um horário. Eu queria saber quando o horário vai voltar ao normal. Porque eu tô começando a trabalhar às 7 da manhã. E tô terminando às 7 e meia da noite. Tá muito cansativo pra mim. Aí eles, ah, não, não vai mudar não. Vai ter que ser assim. Porque a gente precisa de ajuda pra dar banho nas crianças de noite. Vai ter que ficar assim. Beleza. Aguentei mais um mês. As crianças começaram a acordar de madrugada. E eles não acordavam porque eles dormiam de tampão de ouvido. Então, se eu dormisse de tampão, eu não ia escutar o alarme. Então, eu tinha que dormir sem tampão. Daí, eu comecei a trabalhar 24 horas por dia. Porque eu não dormia. Eu acordava de 4 da manhã. Eu ficava de 4 da manhã às 7 e meia da noite. E eu não tinha vida. E aí, eu tava... Gente, eu era um zumbi. Minha olheira, sim. Vocês não estão entendendo. Eu era um zumbi. E aí, eu decidi ter mais uma conversa. Eu falei, tipo... Olha, não tô pegando soneca. São 10 horas com as crianças acordadas. Tá muito difícil pra mim. Quando você tem criança pequena, você não consegue nem ir no banheiro, sabe? Eu não cozinhava pra mim. Eu comia, tipo... Eu tava ganhando muito peso também. Que eu comia só coisa pronta. Só coisa prática, assim. Porque eu não tinha tempo de ficar mais de 2 minutos na cozinha. Não tinha tempo de ir no banheiro. E os dois pais estavam em casa sem fazer nada. E isso me irrita bastante, cara. E ainda eles faziam piada, tipo... Ah, a gente quer tentar ter uma menina. Gente, vocês não sabem também o que eles faziam. Eles só cuidavam das crianças na hora da soneca, né? De uma às três. Mas se as crianças acordassem nesse período, eles deixavam elas trancadas lá. Reclamei. Eles falaram que não ia mudar. Eu falei, olha, então eu vou ter que pedir rematch. Porque não tá dando pra mim. Ficaram super chateados. Eu descia. Eu falava bom dia. Eles me ignoravam. Não me chamavam mais pra jantar. Não pediam mais, tipo... O que eu queria comer da lista de supermercado. Ficavam super grossos comigo. Tipo assim, me tratavam muito mal. Não me emprestavam mais o carro. Tipo assim, falavam, ah, você pode usar o carro oito horas da noite. Aí sete e cinquenta eles pegavam o carro. Tinha dois carros na casa. Cada um pegava um só pra, tipo, fazer de pirraça. E saía. Então minha vida começou a virar um inferno. A LCC não me ajudou em nada. Eu liguei pra ela chorando. Ela falou, ah, me parece que você não quer ser mais um ao pé. Porque... Você tá aqui pra trabalhar. E você tem que ter noção disso. E aí eu falei, olha, eu não quero ficar na casa. Eu não tô me sentindo bem. Eu tenho um lugar pra ir. Ela não deixou eu sair. E hoje eu sei que você pode sair sim da casa. Se você tá sendo maltratada. Mas, nossa. Meu psicológico naquele momento da minha vida tava, assim, ao fundo do poço. Ela propôs pra eles mudar o horário. Tipo, me dar final de semana off. E aí mudar o horário de sete às quatro. Aceitei. Tinha uma família também maravilhosa que eu já tinha encontrado. Já tava tudo certo pra eu ir pra essa família. Cancelei com eles. E fiquei com a minha família. Ah, gente. E eu ganhava R$195,75, tá? Eles não arredondavam R$0,25. Três crianças. Eu trabalhava 48 horas por semana. 50. Ganhava o mínimo. Sempre chegavam atrasados. Tentei mais um mês com eles. Os mesmos problemas. Os pais estavam em casa. Tava muito ruim. E a mãe começou a fazer umas coisas de propósito. Tipo, bater porta, sabe? Eu ia dormir 8 horas da noite. 8 e meia da noite. Porque, né? Trabalhava o dia inteiro. Eles ficavam batendo porta até meia noite. Muito alto. Eu acho que eu tenho um vídeo, tipo, de tão alto que era, gente. Bati a todas as portas da casa. Sem necessidade. E eu vou falar alguma coisa? Não, a casa não é minha, né? E a minha mentalidade de primeiro match era, tipo, Ah, eu tenho que aceitar tudo. Eu tenho que aceitar tudo que me impõe. E é isso. Já que o meu horário era de 7 às 4, eles começaram a não deixar as crianças dormirem de tarde. Tipo, eles batiam a porta para as crianças acordarem. Eles iam lá no quarto acordar as crianças. Então, as crianças estavam sonolentas, com os pais em casa, chorando o dia inteiro. E eu não podia fazer nada. E aí, quando eu saí da casa, a mãe, tipo, nem me deu tchau. Olha, nem olhou na minha cara, gente. Daí, eu me mudei para uma família em Princeton. Eu não queria sair de New Jersey por causa das minhas amizades. Tive um ano incrível em Princeton. Eu mudei meu visto. Ia ficar aqui por um tempo. Acabou que veio a extensão do Covid. E o governo me deu mais um ano de ao pé. Eu tento sair do ao pé, mas o ao pé não quer sair de mim, né, gente? E aí, vim aqui. Só resumindo a história. Vim aqui para Nova York cuidar de um menino de 16 anos. Porque eles tiveram rematch. Então, basicamente, aqui eu cuido da cachorra. Eu lavo roupa. Eu cozinho. Lavo louça. Faço as compras da casa. Eu trabalho umas 36 horas aqui. Mas é muito leve, sabe? Eu tenho bastante tempo livre. E eu sei que eu faço mais que as minhas obrigações do ao pé. Mas foi algo que a gente combinou juntos. Minha criança tirou carteira de motorista tem uma semana. Então, esse é meu último mês aqui. Eu estou, não sei, muito animada para uma nova vida. Eu vou continuar aqui nos Estados Unidos. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas estou muito animada e ansiosa para essa mudança. E também estou triste, né, de deixar o programa de ao pé. Tantos anos aqui me acompanhando. Mas o que eu quero falar para vocês é que tudo acontece por uma razão. Às vezes a gente não entende. As coisas acontecem antes da gente ter noção do que realmente está sendo preparado. E é isso. Por mais que a situação seja ruim, a gente tem que tirar coisas positivas, coisas boas, para melhorar e evoluir. E também passar, né, o bem, energias boas para o próximo e as pessoas ao redor da gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. Muito obrigada, Pri, por deixar eu contar, né, esses acontecimentos aqui. E se vocês quiserem me seguir no Instagram, é anamontes__c. Eu compartilho um pouco do meu dia a dia, um pouquinho de como é morar nos Estados Unidos. Então um beijo, fiquem com Deus, acredite nos seus sonhos e tentem. Façam acontecer, sabe? E é isso. Um beijo. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajuda esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é ao pé ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto. Quero participar do Storytime, que eu vou te responder explicando como que funciona pra você ver aqui no canal, contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho